O que é o professor João Sabino? O que é o professor João Sabino, irmão do nosso querido doutor Gonçalo? Parabéns, família Sabino, Luiz Efiano fazendo cobertura aqui conosco, importante. Minha amiga Santinha, minha amiga Santinha, por gentileza, minha amiga Sussuma, minha esposa, hoje viúva, e doutor Gonçalo Sabino. É importante demais o que está acontecendo no município de Itapsuma. Itapsuma cada dia mais se desenvolvendo, crescendo, graças ao empenho do prefeito Calvulia. E neste momento o prefeito Calvulia assina a ordem de serviços da escola doutor Francisco Sabino, aqui na nossa querida Botafogo. Escrito do município de Itapsuma. Agora, dona Nete, mãe, o saudoso doutor Gonçalo Sabino. Dona Nete foi tabeleando, né? Itapsuma por muitos e muitos anos. Se hoje eu estou resistindo, foi ela. Que fez meu aviso, que ele vive. Como todos nós aqui, não é? Eu vou já estar aqui, testemunhando um ato muito importante em sua vida e para a vida dos nossos munícipes. Importante também para o prefeito Calvulia. Muito importante para a família Rulia. E essa importância maior é para o povo de Itapsuma. Para o povo de Botafogo. No qual o prefeito Calvulia tem se dedicado de um tornamento, trabalhando em prol do nosso município. E dessa feita a gente parabeniza o prefeito Calvulia. Parabéns, dona Nete. Seguimos aplausos. E agora a gente vai ouvir a ordem de serviço. Já foi assinada, a obra já vai começar com certeza. E agora a gente vai ouvir a palavra deste amigo de todos nós, o excelente Sr. Prefeito Calvulia. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero saudar os amigos do Gengu do Mangabeira, os amigos do Itapsuma, a todos do Botafogo. Quero saudar aqui os amigos do Rio de Janeiro, Silva e Gilson, por exemplo, nesse ato. Quero saudar aqui os ex-prefeitos Pedro Henrique, Paulo Valia. Quero aqui mandar um abraço ao meu amigo ex-prefeito de Itapsuma e hoje, prefeito de Paulista, que por estar aniversário e ano amanhã, então o programa São Esteça não se pôde estar presente. Ives de Mero. Quero saudar aqui os companheiros Marlúcia, Leonil, Camarinha, Luiz Odon, Jordais, Agendiro, Ageu. Quero cumprimentar todos os servidores municipais. Quero cumprimentar toda a imprensa que se faz presente. pessoal da Folha, Metropolitana, pessoal do Grande Recife, da Laser FM, do Informe PE e todos os presentes aqui nessa tarde de sexta-feira. Em especial, quero cumprimentar todos que fazem a educação, em nome da secretária Marlin Marques e aqui registrar a satisfação de estar nesse ato onde nós iremos construir uma escola que vai ter uma sala de administração, uma cozinha, uma copa, um pátio de recriação, uma biblioteca, uma sala de informática e 12 salas de aulas que nós iremos denominar com o nome de uma pessoa que tanto representa, que tanto representou em nome de uma família honrada e que dedicou grande parte da sua vida aos serviços públicos, ao povo de Itaco Suma, o nosso amigo Gonçalo Bartolomeu Sabino. Quero dizer a todos, e para mim é motivo de alegria, essa escola era um tempo de construção de aproximadamente seis a sete meses, se não houver nenhum problema. Nós estávamos com a tendência a ver semana passada, porque essa área aqui foi dada a título de empréstimo para que os agricultores aqui de Botafogo plantassem, tirassem o seu sustento, a título de incomodato, mas a gente, com o carinho que a gente tem com todo o povo, a prefeitura teria o direito de ter a posse, mas a gente com o nosso jurídico, com o pessoal de Botafogo, que a gente tem que fazer política escutando o povo, sabendo das necessidades, nós convidamos todos os agricultores e de uma forma tranquila, de uma forma pacífica, eles saíram do local e nós os idenizamos, pagando a ele todo o plantio que eles tinham aqui por trás, onde será construído a escola Gonçalo Bartolomeu Sabino. Fizemos isso porque nós fazemos política com democracia. Foi assim, Tapsuma, quando eu construí aquele centro comercial e que aquelas pessoas viviam ali de forma irregular na praça e que outros prefeitos de outras localidades tiraram e não deram condições para que eles ganhassem o seu sustento. Da mesma forma que agimos lá, agimos aqui. E o importante é que todo esse trabalho, quem ganha é a comunidade. Nós iremos acabar de uma vez por todas com o déficit escolar do distrito de Botafogo. É uma escola que vai acomodar 860 alunos aqui desse distrito. Quando eu assumi essa prefeitura, todos sabiam que a gente teve que alugar casa porque não se tinha sala de aula para acomodar os alunos. Uma administração bífia que passou aqui na gestão passada e que aí era formada pelo ex-prefeito, pelo atual vice-prefeito, que fazia parte do seu grupo e que nada fez aqui em Botafogo. E lembro-me muito bem, vou ser repetitivo aqui para quem escutou meu discurso na escola, mas se faz necessário dizer que quando nós começamos a construir essa candidatura, meu pai chegou a dizer que eu tinha um compromisso muito grande de trabalhar por Itapesuma, sobretudo por Botafogo. Por tudo que ele tinha feito aqui, pelo nome dele, pela honra, pelo trabalho que ele desempenhou nos 8 anos de mandato. E eu disse a ele que confiasse nesse grupo, que confiasse nesse jovem. Eu não viria para aqui ganhar as eleições, deixar Itapesuma, abandonar Botafogo, dar as costas e depois vir para aqui com a cara mais lisa pedir um voto ao povo de Botafogo. E é por isso que nós estamos aqui hoje prestando conta do mandato. Eu sou um pouco repetitivo quando eu toco nessa tecla, mas eu digo que todo político, ele tem a obrigação de prestar conta do seu mandato. Não é só o prefeito, é o vereador, é o vice-prefeito. Quem paga o salário do vereador é o povo. Quem paga o salário do vice-prefeito é o povo. Quem paga o meu salário é o povo. E nós temos que trabalhar pelo povo, porque o povo entende aquelas pessoas que trabalham e observam aquelas que trabalham. Da mesma forma, eu quero estender o meu discurso aos servidores municipais, às professoras, às diretoras, às pessoas que seguem ao município. Tratem o povo bem, cuidem do povo, que é o maior patrimônio que a gente tem. Essa é a orientação que eu dou a todo povo que vive diariamente, querendo dar uma condição melhor de vida a esse povo, não só daqui de Botafogo, mas de todo Itapesuma. Quero aqui fugir um pouco do objetivo do meu discurso, que hoje é a pedra fundamental aqui, mas quero aqui agradecer de público por um ato acontecido ontem na Câmara Municipal, onde foi votado as contas do meu pai, Paulo Golia. E graças a Deus, por seis votos a três, nós conseguimos acolhar. E eu quero agradecer a todos os vereadores que fizeram esse gesto, não com o Paulo Golia, não com o Paulo Golia, não com a família Golia, mas com um cidadão que doou parte de sua vida, muito honradamente, que é esse cidadão aqui, que é o seu vice-presidente, que foi o ministro de Itapesuma. Quero agradecer de coração. Quero dizer que essa escola nasceu no segundo mês de monado, quando estive em Brasília, em fevereiro de 2009. Pirro mostrava sua preocupação e pedia a mim que a gente tinha que colocar algumas emendas no Congresso para a gente construir uma escola em Botafogo. Tive no gabinete do senador Sérgio Guerra, e o senador Sérgio Guerra colocou uma emenda para que a gente pudesse construir uma escola. Itapesuma não podia receber um centavo do governo federal, porque devia em todo lugar, devia no Estado, devia na nação, e todo mundo sabe que aquele governo tinha todos os governos, o estadual e o federal, com eles, e Itapesuma nunca recebeu um real de reprisos. Mas hoje, graças a Deus, recebe. E recebe porque a gente que põe o deve, Itapesuma tinha seu CPF sujo. Hoje, o CPF é limpo. Quero aqui dizer a todos, e dizer àqueles da oposição, que não acreditava. Essa semana, tive no gabinete do governador Eduardo Campos, e fez para ele a preocupação daquela estrada, que começamos ali em longadeira, e que por conta das chuvas foi parada, mas se Deus quiser, eu quero convidar a todos, porque segunda-feira, o governador, com sua sensibilidade, do secretário, nós iremos retomar aquela opa, e realizar o sonho de todo o povo. Quero aqui também, não podia deixar de agradecer, ao deputado, hoje, e senador na época, Sérgio Guerra, por ter colocado a emenda, ao deputado Antônio Moraes, que colocou também parte de sua emenda do governo do Estado, para que essa escola construísse, fosse construída. agradecer ao senador Armando Monteiro, que estive lá em junho, e pedi que fosse liberada essa verba, porque, para vocês terem ideia, são dois anos e seis meses que essa emenda foi colocada, e há burocracia muito grande, mas graças a Deus, e ao senador Armando Monteiro, nós conseguimos a liberação da verba para a construção dessa escola. Quero aqui também, dizer ao povo de Botafogo, que daqui a alguns dias, nós estaremos ali no novo Botafogo. Não iremos para lá fazer politicagem, levar cano, e dizer que vai resolver o problema da água. Feito alguns políticos que não têm compromisso, querem tirar proveito, para querer enganar o povo. Nós iremos ali, iremos ali, Luiz Adão, perfurar um poço, que vai abastecer toda a nova Botafogo, e colocar água de boa qualidade para aquela comunidade. Quero aqui também, assumir um compromisso com vocês, que irei trabalhar, enquanto estiver à frente da Prefeitura, e mesmo depois deixando, porque eu amo minha cidade. Sou prefeito de Itapissuma hoje, eleito pelo povo. Tive a maior votação da história política de Itapissuma. Comecei trabalhando no dia 1º, e vou terminar trabalhando. Quero assumir um compromisso também, que iremos daqui a um dia, daqui a alguns dias, lá no lotramento de Cidade Criança, onde há cerca de um mês e meio, nós inauguramos a Academia das Cidades, e estaremos lá junto, com esse grupo, com esse povo, inaugurando o posto de saúde, para que aquela comunidade possa ter o mesmo direito, que todo o povo de Itapissuma tenha. Quero aqui dizer, que estou lutando também, para que a gente acabe com o déficit habitacional do município de Itapissuma. Aqui em Botafogo, já construímos mais 70 casas, iremos construir mais. disseram que iam parar. E se Deus quiser, com apoio da presidente Dilma, com apoio do governador Eduardo Campos, iremos realizar o maior conjunto habitacional do Itapissuma, lá no nome Itapissuma, onde nós iremos da roda de serviço, de 980 casas, acabando de uma vez por toda, o déficit habitacional do nosso município. Como disse lá dentro, da escola, não gosto muito, de me dirigir aos adversários, mas às vezes se faz necessário. Até porque eu não tenho tempo, minha vida é dedicada ao povo de Itapissuma. Eu acordo e durmo todos os dias em Itapissuma, recebendo o povo, para dizer sim, para dizer não, eu fico dentro do meu município. Nunca me escondi, nunca traí o povo do meu município. Estava aqui em Votafogo ontem, ontem, no torneio. Estava em Vangabeira, ontem, ontem, no torneio. Estava em Itapissuma, no torneio. Nos outros momentos que o povo dizia, ninguém vê, era chamado até de pé de cobra. Quando eu entrei em Votafogo, isso aqui a gente vê todo dia. Mas é um compromisso que eu tenho com esse povo. E a gente tem que estar perto do povo, sabendo as dificuldades do povo, sabendo as necessidades, para que a gente possa, cada dia, trilhar um caminho de muita luta e conseguir dias melhores para essa população. Mas quero aqui dizer que não tenho tempo para estar falando de adversário. Hoje em Itapissuma, fizemos uma homenagem ao ex-prefeito de Vigimeiro. Coloquei lá dois hot dogs de novo. Talvez, enquanto a gente esteja aqui, planejando bem, arquitetando bem dessa cidade, preocupado com os alunos, preocupado com a saúde, preocupado com o abastecimento d'água, eles já estejam lá arquitetando o Itapissum no alto dog hoje de noite. Mas uma coisa é certa, Deus olha para aqueles que fazem bem, para aqueles que estão do lado do bem. E eu nunca vim dizer que o mal venceu bem. É por isso que eu não tenho receita de chuteleção com ninguém, porque eu tenho trabalho, e essa equipe tem trabalho. Eu quero aqui, deixar um forte abraço a todos de Votafogo, dizer que nós estamos trilhando no caminho do desenvolvimento. Itapissum é o município que mais assinou carteira de janeiro a junho no estado de Pernambuco. Isso é graças a trabalho. Itapissum, a todos diziam que precisava-se de fábrica, precisava-se de indústria. E nós assumimos o mandato, já inauguramos a Frigo Malta, já inauguramos a Ébice, inauguramos aqui, empregando o povo de Votafogo, a Ambev, a segunda maior cervejaria da América Latina. E eu quero aqui, João, dizer a você que talvez você não saiba, essa cervejaria, ela funcionando na sua totalidade, vai sair daqui todos os dias 300 carretas de implementos para todo o Norte e Nordeste. Isso é fruto de muito trabalho, de muito empenho, de sensibilidade do governador Eduardo Campos, que está olhando para o líder ao Norte, e de força de vontade desse grupo que está aqui, desses variadores de Herreiro. É por isso que também estamos tratando de trazer mais indústria para o município. Passamos 28 anos, só tínhamos alcóia, o povo dizia que precisava de indústria para sair da maré. Está aqui essa indústria e vai chegar mais, porque irem me levar para uma cadeira e uma empresa de pré-moldados para dar emprego àquela população. E quero também, por último, dizer o seguinte, quando eu disse que eu não paro de trabalhar, que eu não me canso de trabalhar, segunda-feira estarei indo à Brasília para que a gente possa destinar a emenda do orçamento da União para Itapissuma, para que a gente possa crescer e trilhar um futuro melhor para esse povo. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa juntos construir um futuro melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, parabéns a toda a família de Gonçalo, uma homenagem muito justa que nós tivemos a ideia e que com certeza nós estaremos aqui, eu convido vocês para daqui a seis ou sete meses e em vez da pedra fundamental, a gente pegar essa pedra do orçamento da União do Orçamento. Muito obrigado, a todos. A menina do orçamento da União do Orçamento da União do Orçamento. Amém! Amém!